Fala galera, Laerte Viana na área e antes do vídeo um recado rápido, amanhã nessa quinta-feira entrevista exclusiva com o Robert Whitaker, exatamente, o ex-campeão peso médio passou por aqui, já bateu um papo com ele, gravado, editado, ficou muito legal, vocês não podem perder, então fiquem ligados que vai ao ar nessa quinta-feira, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que esse papo e todos os outros conteúdos subirem para vocês não ficarem de fora de nada, beleza? Outro recado rápido, sabadão tem a volta da aposta segura para o FC Denver, 3 brazucas em ação, se você errar o seu palpite, recebe a grana 100% de volta lá na Stake para participar, é simples, basta ler as regras que estão nos comentários fixados aqui embaixo, no comentário fixado, o link também está ali para você cair no site da Stake e fazer o cadastro com o cupom Laerte Viana, leia as regras e participe porque é fácil e não tem erro, fechou? Vamos para o vídeo! O que Diego Lopes fez há duas semanas no UFC 303 já está marcado na história, vocês sabem, toda a confusão desde o anúncio para a luta contra o Brian Ortega faltando apenas 15 dias até a mudança de adversário há poucas horas, acabou enfrentando e vencendo o Dan Iggy, a vitória veio acompanhada de uma mudança de status na organização, caiu de uma vez por todas nas graças do público e dos patrões, a recompensa para isso seria receber a oportunidade de enfrentar um top 5 do peso pena, em relação a ranking, como o Dan Iggy estava lá atrás, ele acabou não sendo recompensado, avançou apenas duas casas, hoje é o número 12 do ranking dos penas, mas teve uma, entre aspas, promessa informal de que a sua recompensa vai chegar na próxima rodada, vamos te colocar numa luta boa contra o top 5 e o Diego é presença praticamente garantida, se não tiver uma lesão, algum imprevisto, no UFC 306, 14 de setembro em Las Vegas, que vai marcar a estreia na maior arena tecnológica do mundo e um card que será em homenagem ao México, diversos atletas latinos estarão presentes e ele, como um dos principais representantes da atualidade, não teria como ficar de fora. Porém, não dá para dançar sozinho nesse esporte, você precisa de um par e mesmo que haja a boa vontade da organização em tentar colocar uma luta para o cara, e se não arranjar nenhum oponente que faça sentido? Para o Diego, vale a pena topar qualquer um, só para se manter ativo, mas ainda assim não ter a oportunidade de enfrentar um top 5 ou espera, deixa passar e fica parado, por exemplo, até o final do ano. Porque o Brian Ortega, que ele tanto pede, parece que vai realmente subir para os leves, então estaria descartado. Alexander Volkanovski, outro que o Brazuca está de olho, já disse que quer fazer alguma superluta. Citou o Charles Dubron, o Dustin Poirier, também não deve rolar. A revanche contra o Evoloev, algo que o Diego tanto queria, parece já não fazer mais sentido, pois seu nome cresceu tanto que hoje ele é mais popular que o próprio russo. Tanto que o Evoloev o desafiou nas redes sociais, disse que quer o segundo encontro, mas foi respondido num tom de, agora quem não quer sou eu, já tenho outros planos melhores que você. Esse outro plano seria um confronto latino contra Yair Rodrigues. Número 4 do ranking, vem de derrota para o Ortega, já foi campeão interino e por se tratar de um evento em homenagem ao México, faria muito sentido. Tecnicamente, seria um dos melhores confrontos da divisão. Porém, pintou um outro desafio igualmente interessante para o Diego. E olha que se trata de um outro ex-campeão, só que da divisão de baixo, Aljamain Sterling, que até pouco tempo dominava o peso galo e estreou no peso pena, vencendo de maneira dominante o Calvin Keirer no UFC 300, agora em abril, se colocou à disposição. No seu canal no YouTube falou que topa, que quer enfrentar o Diego Lopes no UFC na esfera. Abre aspas. Estou pensando em Aljamain Sterling vs Diego Lopes na esfera. Essa luta tem um toque especial. O Evoluev, não sei o que ele está fazendo. Eu dei uma data e ele não aceitou ainda. Está dando todo tipo de desculpa. Ou você luta comigo nos meus termos, ou eu luto com outra pessoa. Então, Diego Lopes, se você quiser, vamos fazer isso na esfera dia 14 de setembro. Pô, na moral, se eu fosse o Diego Lopes, eu mandava um. Tá, beleza. Tô esperando o contrato. Manda aí que eu já vou assinar. Entrava em contato com o empresário, tentava desenrolar e oficializar esse duelo, porque é melhor garantir uma superluta dessa do que ficar esperando alguém ali do top 5 e acabar perdendo uma oportunidade. Eu sei que o Sterling tá fora do top 5, que é o plano do Diego e, de fato, ele merece. O americano é o número 8, mas ainda assim é bastante popular. Tem o status de ser um ex-campeão e chegou na divisão até 66kg com a arcanha de e, ó, esse cara vai disputar o cinturão em pouco tempo. Tem o potencial pra tentar um duplo campeonato. Qualidade pra isso tá ali. É um excelente lutador. Eu, sinceramente, acho que dentre todos da elite, o Sterling, por questões de características, pode, de alguma maneira, complicar pro Diego. É um wrestler de altíssimo nível, daqueles que tem jogo pra anular qualquer jiu-jitsu de qualidade. Mesmo um jogo extremamente eficiente e agressivo no solo, como é o do Franja. Se a luta sair do papel, provavelmente o caminho pro Diego seja em pé, pois tem a mão mais pesada e o Aljamã possui uma trocação apenas ok. É muito mais um jogo pra evitar danos do que causar danos em pé. E pra vocês terem uma ideia do tamanho da moral que o Diego Lopes tá, já abriram as odds em algumas casas de apostas pra esse possível duelo, ainda não é nada oficial, e o Diego saiu como favorito. Mesmo o Sterling, repetindo, sendo um ex-campeão, tendo estreado com uma boa atuação na categoria e vencido 10 das últimas 11 lutas que fez dentro do UFC. Será que o nosso querido Franja tá em alta ou não? Justo, né? O que ele fez até aqui tá impressionando. O que vocês acharam desse desafio feito pelo Sterling ao Diego Lopes? Faz sentido essa luta? É uma boa? Deveria sair do papel? O Franja deveria aceitar ou esperar alguém que está no top 5? Qual que é a opinião de vocês? E se o duelo de fato for oficializado, quem seria o favorito 14 de setembro na esfera se acontecer? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Quero saber o que vocês acham desse possível duelo pintou o desafio. Tá aí. Será que vai rolar? Quero saber o que pensam. Coloquem aqui embaixo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Repetindo, entrevista com o Robert Whitaker vai sair amanhã, nessa quinta-feira. Então fiquem ligados. Tem muita coisa bacana vindo por aí. E eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!